Oi, incríveis! Cinco dicas para limpar a energia da casa e do corpo. Eu vou compartilhar o que eu uso, o que eu acho legal. Eu estou um pouco rouca hoje, porque está acontecendo uma limpeza energética aqui também, tive uma gripe. A primeira dica é uma coisa que a gente usa todo dia aqui em casa, que é a salvia, sage em inglês. São umas folhinhas, eu vou mostrar aqui para vocês as que eu tenho agora, e que você queima e vai pela casa. E eu faço muito isso... Deixa eu pegar aqui. Eu faço assim... Ah, tem também, que eu já vi, que tem vendendo no mercado. Você pode usar no Brasil, acho que você pode usar a ruda também para isso, né? Não sei a diferença muito do cheiro, não lembro mais, mas eu gosto bastante do cheiro da salvia. E essa daqui eu comprei no mercado e pendurei assim na cozinha, olha, ela fica seca e aí eu já posso queimar. Mas eu também compro muito dessas secas que vem amarradinho, e aí eu desfaço o amarradinho e vou usando os galhinhos assim. Muitas vezes eu pego só um galhinho assim, olha, e queimo isso. Só para, se for para, antes de meditar, por exemplo, uma coisa rápida, queimo e faço isso. Eu gosto de fazer assim também, de ficar limpando em volta de mim, assim, para preparar. Para meditar, para qualquer coisa assim, só para dar uma limpeza rápida. Ou então a gente queima assim, o galhinho assim, em vez de, você vê bastante nos vídeos, eu vou ver se eu consigo achar um aqui para mostrar, que eles pegam o bolinho todo e queimam o montinho todo e ficam usando aquilo assim. Eu prefiro fazer assim, que eu posso ir usando aos poucos, tá vendo? Isso já queima bastante. Dá para fazer a limpeza da casa toda com esse aqui. Pensando sempre que a fumaça está purificando o ar, limpando o que não precisa estar ali, movimentando e trazendo energias positivas. E aí eu passo pela casa toda, todos os cantinhos da casa, atrás dos móveis, todo lugar que eu penso assim, que pode ter energia parada, eu faço questão de ir ali com o galhinho queimando. Uma outra coisa que eu acho legal também é o palo santo. Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas eu vou botar uma foto aqui em algum lugar para você ver como é que é. Eu gosto muito do cheiro, só que meu marido não gosta muito. Então eu invito, quando ele está perto, eu não uso. Durante o meu ritual matinal, eu gosto de usar esse e eu uso só um pouquinho mesmo, porque ele é bem forte. Eu sinto que ele purifica mesmo a energia, eu gosto do cheiro, e acho muito legal que é uma madeirinha que você fica queimando. Outra, cristais. Cristais são ótimos para ter pela casa também, porque eles já, automaticamente, eles já purificam, são purificadores de energia. Uma coisa que eu acho muito legal que eu aprendi sobre cristais é que eles gostam, é que é legal dar uma função para os cristais, de você dizer para que você precisa dele naquele momento. Então ele é o canalizador de energia e funciona melhor quando você dá uma função para ele. Então às vezes é para ajudar com a visualização, e aí você tem essa técnica de visualizar, coloca ele na testa. O que eu uso muito, todos os dias no meu ritual matinal, eu uso. Quando eu vou meditar, eu coloco ele sempre perto, esse aqui mesmo, sempre perto. Depois que eu aprendi isso, eu uso sempre, que é você dar uma batidinha para acordar o cristal, para ele saber que você vai precisar dele naquele momento. Aí depois, no final da meditação, eu dou batidinha agradecendo. Eu acredito muito no poder dos cristais. E também de ter, como falei, de ter em casa, porque esse lance de manter a energia circulando e purificada, o cristal faz isso também. Carregar e energizar os cristais. Eu, normalmente, que eu não fico muito aprestada, isso é mais coisa de sentir, né, eu acho. Então, normalmente acontece de uma vez, máximo duas vezes por ano, que eu sinto vontade de colocar todos os cristais para ficar carregando durante uma lua cheia especial. E depois eu deixo mais um tempo para ficar durante o sol. Eu sempre lavo todos eles antes com água com sal. Depois coloco, assim, num negócio grande, uma tigela grande, com sal embaixo, água e todos os cristais. Aí coloco para carregar, deixo durante a noite toda e depois um pouco da manhã. Passo embaixo da água corrente, né, da torneira. Lavo e tá pronto. E eu faço isso também sempre que eu compro um cristal novo, é, eu faço todo esse processo, é, para começar, antes de começar a usar. Ou então, e sempre que eu acho, assim, que tá na hora de, aí eu purifico um ou outro e faço esse trabalho. Ou então, se é uma coisa rápida, porque eu vou precisar usar logo e quero recarregar ele de novo, e eu faço isso, de botar embaixo da água corrente, né, na torneira, passo sal em volta, depois água de novo. Outra coisa que é descarregar e purificar a energia é colocar os pés descalços na terra. Isso é muito importante, até quando você tá precisando curar alguma coisa, se desfazer de alguma energia, recarregar as energias. Então, sempre que der para fazer isso, faça isso, porque isso é muito importante, principalmente, ultimamente, com essas transformações todas que estão acontecendo, e com rapidez, precisamos fazer mais desses tipos de rituais que limpam a energia e que nos enraizam. Então, sempre que puder, se puder fazer todo dia, faça todos os dias. E também de pegar sol, né, de sentir, de pegar a energia do sol e ir com os pés na terra. Outro lance que é legal, e eu tenho usado isso quase todo dia, ultimamente, pelos motivos que eu expliquei antes, é banho de sal. Pode ser banho de mar, se você mora perto do mar, perfeito, mas nem todo mundo consegue tomar banho de mar todos os dias. Então, você pode usar sal, sal grosso rosa, eu uso esse. E eu tenho um pote no banheiro, e eu pego uma colher. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui, eu tenho esse pote aqui no banheiro, e aí eu uso um negócio desse aqui, assim, quase cheio, por vez. Eu vou pegando do potinho e vou passando no corpo. Você pode também jogar na banheira, né, tomar um banho de banheira com sal. Então, vou parar de falar. Dos métodos que eu falei, qual que você já usa, ou então usava e vai voltar a usar, e qual que você faz e quer compartilhar aqui com a gente, que eu não falei aqui, vamos continuar essa conversa nos comentários, tá? Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau. Como é que é o nome disso? As esqueminhas, as beiras da casa. Então, onde um ponto encontra com o outro, nas beiras, né, da casa. Onde, não está sabendo o nome disso. Nas beirinhas, vamos chamar de beirinha hoje. Nos cantos. Nas beirinhas cá, Obrigado.